Vamos começar a gravar também, não vai ser. Vamos começar a gravar, não vai ser. Vamos começar a gravar. O trovê já era. É. Oh, vagabundo. O que que é que você falou quando estava empatado? Depois que você botou aquela pedra lá, não tinha mais empatado. Estava empatado. Não, antes daquela pedra. Não, aí você jogou, você veio, estava empatado. Foi uma casinha. Eu gostei. Na cara. Aí eu ganhei. Olha isso. Eu tinha que dar a peça no campo. Eu tinha que dar a peça no campo. Ah, pô, só que eu ganhei. Eu tinha que dar a peça no campo. Eu tinha que dar a peça no campo. Eu tinha que dar a peça no campo. Você jogou? Vai soltar aqui. É bem diferente. É bem diferente. Não mantém assim o risco. Não mantém assim o risco. É diferente. É diferente. É diferente. É diferente. Caralho aí. Seu pai. Diga que as coisas não são mais tranquilo. Não vai perder para você não, professor. O Léo lá está ganhando para mim. O Léo, o Léo, o Léo... Até o Léo não está ganhando para mim. Vai colocar em cima de você. Jesus! Caralho! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL